Possível conversa entre duas urnas eletrônicas. Você não acredita! Menina, você não sabe o que eu fiquei sabendo! O quê? Sabe quem toma conta da eleição aqui? É o próprio governo E eles vão fraudar contra o próprio governo Você acredita? Não, tá brincando Eu juro que você parece loucura, né? Confirma Confirma Confirma